A polícia nacional aqui em Panamá é polícia, entendeu? Não dizendo que a polícia no Brasil não seja polícia. Só que no Brasil as polícias estão de mãos atadas, né? Então eles têm que trabalhar no mínimo possível. Praticamente o policial no Brasil é um artigo de luxo, pra enfeitar a rua só e olha lá. É, polícia no Brasil até são polícias, mas quem tá com as mãos algemadas são eles. É, interessante, né? Eles não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Agora aqui não. Aqui o policial, ele pode ser policial. Imagina você a cena. Aqui tem uma categoria de polícia chamada Lince. Eu já falei deles aí nos vídeos, que é uma polícia que é motorizada, motor de motocicleta, né? É como se fosse a tropa de elite sobre motocicleta. E eles são bem treinados pra poder fazer abordagens mais arriscadas. E eles geralmente fazem patrulhamento nas escolas na hora de horário de saída e entrada. E quando eu cheguei numa escola, antes, aquela escola que eu... Antes da gente chegar no supercarna, que a gente passa, que eu falei com você, aí é pro pessoal do lado direito. Sim, 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 que o ônibus passa na frente. Isso, que ele para em frente. Que aquelas crianças ficam ali pra pegar o ônibus. Isso. Aí eu peguei essas... Se você até conseguir a cena, mas vai ser mais difícil de pegar a cena dela. Cena? É, que a gente passou... Eu não tenho. Que a gente passou gravando lá, que você gravou. Eu sei, mas eu não tenho. Isso você vai achar. Não tem problema não. Depois a gente mostra aí como é que é essa escola. É, que eu fico, mas vocês vão ver isso agora. É, aí eu desci nessa escola pra poder ver se tinha segundo grau lá, né? E quando eu desci na escola, eu fui... Logo assim que eu desci, eu vi o lince parado. Eu também, né? Como vocês sabem, eu sou militar, sou fuzileiro, e eu também tenho mente pra visualizar perigos ao redor. E aí eu fui... Pô, qualquer coisa que esteja diferente do normal, né? Você tá vendo escola, ponto de onde escola tem o quê? Alunos, pais de alunos. Se você pega um homem alto, todo de preto, pô, com tatuagem, barbado, e com cara de talibã, né? Porque eu tenho cara de árabe, você tem que, pô... Hindu, como dizem. É, aqui o pessoal fala que tem cara de hindu, de indiano, né? Eles chamam de hindu aqui. Mas eu acho que tem cara de talibã, tem cara de árabe. E eu parei, eu analisei, eu falei, pô, eu vou descer? Se a polícia nacional daqui do Panamá for como eu penso realmente, eles vão cismar comigo. Eu pensei logo assim de cara. Aí eu fui descer, fui lá, falei com a inspetora no portão e tal, e ela me explicou que não tinha, né? Porque ela também era só até o nono grado. E eu fui... Não, tudo bem, a senhora pode me indicar qual? Olha, você pode vir na Huracá ou na escola normal, que foi a qual eu fui depois. E perguntei a ela, qual o bus que passa por aqui, né? Falando aqui no meu Portunhol, em Bolá. Qual o ônibus que passa por aqui que desce lá na normal, que é a mais próxima? Aí ela falou que o ônibus normal, o ônibus que passava lá, era o Atalaya, que é o ônibus da nossa casa aqui, que passa aqui em frente de casa e passa em frente dessa escola. O Atalaya e o El Espino. Aquele ônibus que a gente pegou lá. E aí eu... Beleza, então, vou esperar aqui. E o ponto de ônibus cheio de criança...